Deixa eu mandar um abraço aqui, fiquei devendo um abraço ao Emílio, Emílio é oficial de justiça, tá lá no fórum ligadinho com a gente na Emílio, ele falou Nicão, manda um abraço meus meninos aí que eu te amo, se não vou te passar preso, misericórdia, você tá doendo rapaz? Vai passar preso nada não, Eduarda e Davi, tá aí ó, mandando um abraço pro Nica, eu tô retribuindo, mandaram uma foto maravilhosa Ó Gabigão, vou passar pra você mostrar essa foto amanhã, junto com o Valbe aí ó, um beijo pro Eduarda, pro Davi, filhos do Emílio, Emílio Vossa excelência tem sempre razão, pelo amor de Deus, Camila Oriol também falou que foi na igreja, onde Lamonier? Graças a Deus né Camila? A voz do bem falou com ela assim, vai pra igreja, a voz do mal mandou os meninos jogar pombinha na delegacia A voz do bem falou, vai pra igreja Camila, sai de pé do Lamonier, sai de pé dessa raça E ela foi, foi lá na Batista Senaco, falou com o povo lá, chonado comigo, todo mundo mandou abraço Falou, Nico, manda um beijo pra dona Mércia, essa é mãe do pastor Valdeir, ninguém é mais apaixonado com você do que ela Aí ó, igreja Batista Senaco, lá no Santa Rita, pastor Fanuel, pastor Valdeir, um beijo pra dona Mércia Ela é apaixonada porque ela tem bom gosto, Camila, é, não é igual o Rodrigo, fica me apressando aqui não, né Rodrigão? Rodrigão tá aqui ó, sumiu o lugar do Bebiana aí ó, vamos lá, boa tarde Nico Hoje dia 20, é aniversário da Olívia, que está fazendo 5 anos e dia 25 será o nível da Esté, 7 anos Gracinha, rapaz, quem é a Olívia? Eu vou te explicar agora A Olívia, fazendo 5 anos, dia 25 E a Esté, 7 anos Então, a Olívia tá fazendo 5 hoje, essa aqui ó E dia 25, essa aqui vai fazer 7 É, mas a pessoa pode ser maior e ter idade menor Lá em casa eu sou maior que meus irmãos, eu sou mais novo Elas moram em Geribá, Búzios, ou é Geriba? Búzios hein, Lamoni? Região dos Lagos, I love o Búzios, é, titia Neca Inês, vovô Doia, bisavó Maria, prima Rafaela e todos os outros tios e tias mandam parabéns a elas E eu tô precisando de amigo lá na região de Búzios hein, pode selar essa amizade aí Aí não vou gastar dinheiro com hotel mais, eu amo aquela água lá geladinha Boa tarde Nico, sou a Marta do São Raimundo 2 São Raimundo 2? Agora tem São Raimundo, é Valadares? Tem São Raimundo 2? Morada do Vale 1, 2, 3 Castanheiros 1, 2, 3 JK 1, 2, 3 Otinobis 2 também? Tem, Centro 2 tem mesmo Olha lá, quero, é, que Deus abençoe você e seu programa, gosto de assistir Um beijo pra você viu Marta, São Raimundo 2? Será que é aqui em GV? Próxima, Carapina 2, não tem não rapaz, Carapina só tem um Fala Nico, ó o outro com medo ó, Ana Fala Nico, aqui é o Ana Gil do Estou Ligado do seu programa aqui em Mantena Mantena, terra querida, eu tô contando alguma prosa ali ó Ó, ó, tô contando alguma prosa ali ó Contando não sei o que lá, mas eu tô com... Hã? Estralando dedo? Eu não faço isso ao vivo não, Lamoninha Cê é doido, é? Próxima! Boa tarde Nico, sou o Daniel de Teoflotone e moro no bairro Minas Nova Manda um abraço pra minha família, minha esposa Branca, filhos Tiago, Maria Luísa, Danilo e Michael E também pra minha mãe, Dona Maria Um abraço pra todos do Balanço Geral Daniel, tamo junto! Viva Teoflotone! É o Minas Nova, dá tempo aqui meu diretor? Dá não, dá não! Terminou!